Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, Carlos Maggiore com um videozinho aí. Vocês gostando do vídeo, se inscrevam em meu canal. Não esqueçam de assinar lá o sininho de notificações. E não esqueçam também de dar o seu like. Isso aqui é um suporte pra TV, né? Colocar a minha televisão aqui que fica no quarto, na parede. Fiz a pintura aqui, que tá pra chegar o novo integrante aqui da família, né? Cadu, Carlos Eduardo, meu filhinho, né? Primeiro filho. Aí eu comprei o suporte pra botar essa televisão aí, ó. Da LG. Entendeu? Aí eu vou abrir aqui pra ver como que é esse suporte. De 15 a 42, entendeu? De dimensão, é articulado ele. Aqui vem especificando, entendeu? Direitinho. Aí vem dizendo aqui, ó. Carga máxima 20 quilos. Distância da parede, de 6 a 19 centímetros. Entendeu? Aí eu vou abrir ele aqui, que eu achei o suporte legal, entendeu? E o preço bem acessível. Aí eu vou fazer a instalação dele. Fazer a instalação dele na parede aqui. Porque pra televisão ficar ali, vai ficar o berço, ó. Aqui vai ficar o berço. Desculpa a bagunça aí, ó. Porque eu tirei um montão de coisa aí pra... Minha esposa também tirou pra arrumar aí. Vai ser o cantinho do cadu aquele ali. Entendeu? Aí... Vem aqui o suporte, ó. Suporte. A peça do suporte, né? Parafusada, né? Pra ver qual que vai servir a televisão. Parafuso com bucha pra fixar na parede. E o suporte. Ele é articulado, né? Ele vira. Ele tem um grauzinho de virar. Tem um grauzinho de torcer, né? De torção. A barra de torção. Aí vem aqui também, ó. As peças para fixação. Entendeu? Eu vou... E os parafusos também para fixação. Chavezinho, entendeu? Um dos melhores suportes que eu encontrei pra mim fazer a fixação dele na... Na parede ali. Sem problemas. Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí. Dando procedimento pro problema da parede. E finalizando com ela no lugar. Valeu? Um abraço aí. Voltando aí com o vídeo, ó. Eu fiz a fixação aqui. Fixei os quatro parafusos. Do suporte, né? Lado pra frente. Abaixo. Pra um lado e pro outro. Entendeu? E vou fixar... A peça lá em cima. Aquele furo ali, ó. A outra parte aqui que... Suporta. Na parede ali, né? Botar ele lá. Colocar a bucha. Colocar o parafuso direitinho. E prender naquela peça lá da televisão. Tá? Daqui a pouco eu volto aí com ela pronta. Voltando aí pra mostrar pra vocês, ó. Já coloquei ela aqui no alto, ó. Fiz a instalação já. Ficou bacana, entendeu? Ficou bacana. Deixa eu virar ela aqui. Dessa aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como ficou aqui atrás, ó. O suporte. Entendeu? Fixado direitinho na parede. Ele tem regulagem pra cima e pra baixo. Pra um lado e pro outro. Ele gira, ó. Pra cá, pra lá. Pra cima e pra baixo. Entendeu? Eu gostei muito desse suporte. Tá? Eu... Eu fiz a compra dele. Comprei por 100 reais. Na casa e vídeo. Entendeu? Comprei ele por 100 reais. Na casa e vídeo. Tá? Vocês gostando aí. Dá uma moral aí. Curte o vídeo. Compartilha. E se inscreva no canal. Valeu? Um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli.